As mulheres, a minha mãe estava sofrendo muito, as crianças chorando de fome, as crianças, o medo de sair fora, porque os alemães maltratavam, batiam, mandavam trabalhos completamente desnecessários, cavocar um buraco grande e depois jogar a terra de volta. Sem necessidade nenhuma, as pessoas sofriam, as pessoas velhas estavam sendo maltratadas, ofendidas e era todo dia, tinha mortos por causa da, não foi desobediência, por causa dos alemães que maltratavam os judeus, arrancavam as bárbaras dos religiosos, batiam, torturavam as pessoas. E assim, a gente continuou vivendo, dias passando, cada um querendo só sobreviver mais um dia e mais um dia. Até que, no fim do verão, já ouvimos que estavam em outros lugares, em outras cidades, estavam mandando os judeus recolher todas as coisas de valor e se apresentar na praça.